Música Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao site TV Foto e Imagem Eu acho que é isso. Orgêite, Tolo Bapenza ka verite, firma NL na ane 2001, e bandama solo ya develoteri e bandi awa na ngola. Toumouna ka pa publicite, minkana ba TV, tout sa, me veracite palpable, verite palpable, agence numero 1 na ngola, ouye zuim moutou na papier ya develoteri, e bandi ko depanse mbongo pona moutouana a tiretruve na itazi ni antuka tisi koi zaka na firma NL. Bae preve zali, biso tuzolo ba te masapote, ou tu sopelaka ba tuba pudre te, tuzolo ba makambo toho sala, donk verite zali, boko tina ba internet, na siti na ngayi, boko muna yango, ee, na ba CD, ba diske tu sa, bago muna donki, eza makambo ya solo, biso awa, penda soki moutou a participe na develoteri, ba seleksione ye, a zana mbongo te, a ye na firma NL, toko sala ye, ndenge to saliba Roberto, ndenge ba mama niko lelo, netazi ni, na pesiyombo, tena bana bisika bozali, ba yvisi nga, mwa nasi, bana si bakota yi klasu, donki, emwa kute kokite, donki, na katia luanda awa, pa kuke, zana kote, msupe firme zali, o, zaga ana kuka. Firma NL, indeka na uti kohebisa, yodonga, zopan, zaba rezo, na nivou niyo soto, na moma, o, ysoko, na shikongole, soko kuta biso, tozali, na kalemba doj, tozali, na wambo, tozali, na lubango, tozali, na bengela, tozali, donki, inengi, tozabo, tozabo, en plene kotea, ba strutir, na biso, e, toko koma, na bakikolo, ba shkwanza, partout, o, ysika, e, zali, ba tou, o, tuzo mona kebada, interese na misala, na biso, balingi ke, ba participe, na agence responsable, neti, ya biso, na firma NL. Po na firma NL, to suka ka, me deve ba beta kate, deve ba pesa kandidatuyo, alo, ba tou ba pesa ki kandidatuyo, na bango, na deve loteri, a kenda, na i, a yebite, a ganya, e, sika beta ki, baza, e, kana posa, ya mbongo, ya prestasyon de service, na i, wana biso, e, zambongo, pa na biso, awa, e, loko, soko interese, biso, dali, kofer voyaje, batu, ver les etatsini, donk, oko, ozala, pa, oganye, mama, oganye, yakato, sara, makam, na y, ovo, aje, donk, biso, zambongo, wana. Meksi, papande, ucho, loba, isaka, apona, kusunga, populasyon. Apa, alen, disu, ja, guma, fe, pe, bangole, pe, kom, akol, batte, bangole, komondi, et, te, baka, bangole, non, paske, balobar, ming, nabango, awa, batu, bagayaki, ane, passe, bazali, ba, dosse, zali, awa, babran, bazali, ayo, ayo, kakalinga, laté, donk, y, 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 bi, kutu, liko, lobate, aza, kanida, ganyaki, awa, bazali, batu, penza, ou, y, 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 donk, foto, lobabongo, angole, eza, topo, nationalite, ane, o, diversa peso, wa, wa, wosanango, meme, na, ba, difficulté, y, 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 exprésion, portauge, woso, kompan, me, batu, y, ba, yebi, pin, ngala, te, y, ba, participa, na, develoteri, pou, develoteri, lelo, nde, e, zoko, ma, ouverte, nengi, gana, zoko, fongo, na, eternet, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o eles estão aqui no bongo. Eles estão aqui no bongo, na prestação de serviço, no lobby, não tem papiers, eles estão aqui no lobby, mas quando eu tenho que ir, quando eu tenho que ir, eu tenho que fazer uma competência para fazer o processo. Porquê? Para desenvolver loterias, loterias, nós temos normas. Então, porquê o governo americano, ele tem que ir para o passeport. Condição primordial e obrigatória para todo mundo. Ambassadeira dos Estados Unidos, na Congo, na Asia, no bongo, imagens, você comprena o francês, ou não tem internet, sobre o velotério. Então, quem fabrica o número de passeport, o número de passeport, o número de passeport, ou não tem que ir para o passeport, ou não tem que ir para o bilhete, ou não tem que ir para o bilhete. Só que o bilhete, porquê? Para que ir para o ponto entre 3 condições. Para que ir para o refugi, ou para o apatrida, ou para o país comunista, ou para que ir para o dificulté, ou para que ir para o passeport, ou para a população. Então, quando você clica, ou você tem que ir para o papel, ou você tem que ir para o bimá, o resultado que você ganha. Mas o problema é, quando você procrena, você tem que ir para o lugar de acesso, ou você tem que ir para o intervir, você tem que ir para o prouver, ou para que ir para o passeport, ou para o passeport? O grupo de passeport, todos nós temos que fazer a candidatura apenas o passeport. Para que nós possamos ganhar, nós temos que fazer isso. É possível? Então, vamos lá, vamos lá. Senhor Nicolau, e para as outras pessoas que podem não saber falar Lingala, pode também tentar, pode tentar pelo menos lhes fazer esclarecer para eles saberem como é que é o jogo, qual é a vantagem do jogo, os que nunca chegaram a jogar também para jogar. Há quem está nos assistindo, mas não tem interesse, bem, não está compreendendo o que nós estamos a dizer. Então, para tentar explicar mais ou menos um pouquinho daquilo, para eles também terem noção daquilo que nós estamos a falar. Sim, muito obrigado por me ter dado essa palavra, essa oportunidade de poder explicar, e nas pessoas que não entendem Lingala e que acabamos de falar. Eu sou Nicolau Lovana, o responsável da firma Enel. Estamos neste momento apresentando Develoteria. Develoteria é um programa que começou já há muitos anos, até o país como Nigéria, aqui em África, nem em outros países também, já não participam, não participam porque a meta deles, porque isso tem a meta, a meta deles de poder emigrar para os Estados Unidos legalmente já atingiu, e pronto, não conseguem. Mas para Angola é tipo uma novidade, muito até tão estranha, ultimamente quando fui no aeroporto a deixar a senhora Nicola com os filhos delas a viajarem, até uma senhora que trabalha no check-in, não está a acreditar que não a senhora conseguiu o visto de imigrante e na Develoteria está a viajar para os Estados Unidos. Isso é muito triste. Por que Angola sempre tem que ficar atrás e entender a coisa só atrás das pessoas? Isso aí é um programa verídico, verdadeiro, e quem é que tem dúvida pode entrar na Google, ali digita só Develoteria.pt, vai ver todas as informações sobre a Develoteria. Nós, como agência que estamos aqui, praticamente é só para poder prestar o serviço, quem é que não entenda como é que se candidata sozinho. É isso que muitos não querem para mim falar, mas vou ter que falar isso porque é a verdade. Develoteria, quem é que tem material dele, a capacidade de entender bem informática, pode ficar com seu telefone ou no computador dele, tirar boa fotografia e pronto, submeter a sua candidatura. não estamos ali quando ele vai vencer na casa dele, no telefone dele, e que vai precisar para poder arrumar os documentos que estão ali, e nós é ali que vamos intervir. A razão pela qual é que estou a dizer e afirmar, porque isso aqui é uma coisa que eu vivi, que eu fiz estou a fazer pessoas a viajar na Develoteria. Será que, além da rede social, além das pessoas irem na Google, aqui não tem nenhuma prova viva para nos ver, também mostrar para aqueles que estão nos assistindo, para poderem ver algum documento, alguma coisa, que garante aquilo que nós estamos aqui. Temos aqui os processos dos que venceram e vieram aqui para que nós possamos lhes acompanhar, arrumar os documentos e viajar para os Estados Unidos. Praticamente, aqui temos aqui os processos feitos já. Está aqui essa senhora. Outras imagens vão ver ali. É com as crianças delas que foram nos Estados Unidos. Já não estão aqui. Está aqui. Esses três vistos já não estão aqui. Estão nos Estados Unidos. Nesse momento, as crianças já entraram na escola, já lhes matricularam também. Vão começar já a estudar daqui a pouco. Esse jovem já está a trabalhar. Começou já a enviar dinheiro aqui em África. Começou já a enviar dinheiro. Até nós aqui também estamos à espera da nossa vez. Já está ali. As imagens estão lá. Vão ver. Isso aqui são papéis. Você verá todas as imagens lá. Vão vos apresentar. E esses aqui, é isso que eu digo. Esses são novo álbum. Esse aqui são um casalho também. Que os vistos dele até dia 20 vão ter já. Duas pessoas que vão viajar também para os Estados Unidos. Aqui na firma NL, nós façamos o trabalho de prestação de serviço para poder ajudar as pessoas a viajar para os Estados Unidos. E não só. Para outros países também, quem é que tiver dificuldade de poder imigrar ou precisa de prestação de serviço de uma agência de viagem pode vir cá para que a gente possamos lhe ajudar no sentido. Sim, obrigada, Sr. Nicolaus. Obrigada a todos que estiveram aí a nos assistirem durante algumas horas nos vossos telefones, nos vossos computadores. Agradecemos a imensa. Além desse serviço de viagens, quem quiser viajar para fora do país pode nos contactar. Nós também temos aqui a captura das imagens também. Quem quiser fazer seus programas de casamento, videoclipes, muita coisa que tenha a ver com as imagens, é só contactar a firma NL. A firma NL está bem disposto para poder disponibilizar materiais sofisticados para poder capturar bem as imagens dele e fazer tudo o que ele quiser para poder fazer sua publicidade e suas emissões. E pode nos contactar. A gente tem aqui em equipa, uma delas é você que está aqui presente também para podermos trabalhar em conjunto. E nós também temos aí lubrificante, que tem a ver com os carros, que querem lubrificar o carro dele. Pronto, temos óleo no calembrador também, temos ali lubrificante para podermos trabalhar no sentido. Além disso aí, vendemos aqui também os telefones e com todos os componentes dele. E para quem quiser, é só nos contactar. Além desse serviço de viagens, quem quiser viajar para fora do país, pode nos contactar. Nós também temos aqui a captura das imagens também. Quem quiser fazer seus programas de casamento, videoclipes, muita coisa que tem a ver com as imagens, é só contactar a firma NL. A firma NL está bem disposta para poder disponibilizar materiais sofisticados para poder capturar bem as imagens dele e fazer tudo o que ele quiser para poder fazer sua publicidade e suas emissões. E pode nos contactar. A gente tem aqui em equipa, uma delas é você que está aqui presente também para podermos trabalhar em conjunto. E nós também temos aí lubrificante, que tem a ver com os carros, que querem lubrificar o carro dele. Pronto, temos óleo no calembrador também, temos ali lubrificante para podermos trabalhar no sentido. Além disso aí, vendemos aqui também os telefones e com todos os componentes dele. E para quem quiser, é só nos contactar. É isso aí que a gente está aqui a falar. Pronto, temos aqui uma equipa bem completa do SAI TV, que está ali bem disposto a colaborar conosco. Quem é que quiser obter essas imagens todas que você está a ver, é do SAI TV. É com um realizador e mais famado também, e mais famoso, né? O David e o Bruno estão aqui para poder realizar o que vocês estão a ver nesse momento. E a nossa jornalista também. Pronto, contudo, é só nos contactar. A gente está disposto para poder trabalhar na captura das imagens, na captura dos vossos videoclipes, todos que têm a ver com as imagens, é só nos contactar. E aí, tem problema, tem imagens, tem a ver, tem a qualidade, tem a material, tem a solo, tem a material, tem a ver com as imagens, tem a ver com as imagens, tem a ver com as imagens, então, tem a empresa, tem a ver com a confiável, para ver com as imagens. Então, tem a ver com as imagens, tem a ver com as imagens, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.